Esse período de chuva tem trazido bastante preocupação para a população aqui da cidade de Coromandel, principalmente no combate ao mosquito da dengue. Este mosquito transmite diversas doenças e é importante a população ficar de olho na sua casa e principalmente nos seus quintais. O setor de endemias aqui da saúde de Coromandel tem acompanhado esses casos de dengue aqui na cidade. Então, Clarice, até o presente momento tivemos seis notificações de casos de dengue. Com relação ao ano passado, deu uma diminuída, mas estamos num período crítico, tem de aparecer novas notificações. Então, a gente pede à população a colaboração com o setor de endemias, tirar dez minutinhos do seu dia para estar vistoriando o quintal, a pessoa está sentindo algum sintoma, procurar o pronto atendimento. que só com essas notificações que a gente pode estar fazendo o monitoramento desses casos, ver se vai aumentar ou se vai diminuir. E quando você fala desse monitoramento também, vocês acompanham o caso a casa, vocês acompanham a população. Quais são esses principais sintomas da população que geralmente tem foco de dengue em casa? Então, os principais sintomas da dengue é a febre alta, a dor no corpo, a dor atrás dos olhos. Então, a pessoa estiver sentindo algum desses sintomas, procurar o postinho de saúde, procurar o pronto-socorro, para o médico fazer uma avaliação e constatar se é ou não a dengue. A gente estava conversando, você estava falando para a gente anteriormente também, que o pior momento é quando a chuva cessa um pouquinho. E a gente percebeu que dezembro, janeiro, fevereiro, tem sido um momento de muita chuva em diversas regiões e cidades do Brasil inteiro. Qual que é a recomendação para quem está em casa, o que fazer nesse momento, o que deve se atentar agora para prevenir a dengue e as demais doenças? Então, Clarice, como você ressaltou, no fim do ano e no começo desse ano, houve um aumento na quantidade de chuvas. Então, assim, é o período que a gente mais preocupa quando parar esse período de chuva. Que aí há um grande aumento na população de Aedes aegypti. Então, a gente pede à população para estar sempre de olho nos quintais. O Aedes, ele é um mosquito que faz parte do meio ambiente. Então, assim, uma das principais precauções também é o uso de repelente. A gente conscientizar a pessoa estar usando o repelente para prevenir ser picado pelo Aedes aegypti e ser contaminado com a dengue. Os agentes também passam de casa a casa, orientando a população e alertando na prevenção de cada morador contra a dengue e o combate ao mosquito da dengue aqui no município. A gente estamos trabalhando, fazendo a prevenção, como a gente já faz normalmente, as visitas domiciliares. Só que, assim, agora a gente pede um pouco mais de colaboração da população, porque a gente está num momento crítico. Com as chuvas, assim, aumenta cada vez mais o número de focos, né? Então, assim, a gente pede à população encarecidamente que continue olhando seu quintal, eliminando os focos, porque a prevenção do Aedes aegypti é a eliminação dos focos. A maior prevenção é a eliminação dos focos. Então, assim, a gente pede à população que esteja sempre de olho nos seus quintais, que olhe as suas caixas d'águas. Neste momento também é importante olhar as calhas das casas e continuar fazendo a prevenção todos os dias, porque, assim, o nosso trabalho a gente faz diariamente na residência da pessoa, mas a contrapartida da população é de extrema importância para a eficiência do nosso serviço, né?